Você está uma louca? Estou com um bocadinho. Os Chrome e eu são a nova confirmação para o palco Einachan do Nós Alive 2015. É já no dia 11 de julho que a dupla regressa a Portugal ainda com o disco White Women na bagagem. O passeio marítimo de Algege volta a lhe dar valta. Quem é que escreveu? Volta. Fui eu. Não fui eu. Volta a receber o Nós Alive 2015 nos dias 9, 10 e 11 de julho e por lá vão passar também nomes como Muse, Sam Smith, Mumford & Sons, entre muitos outros. E abrimos agora um momento velhadas, velhas glórias, aliás, do ano passado. Porquê que eu estou a dizer ano passado? Velhas glórias do passado, isso sim. A primeira notícia sobre velhas carcaças diz que os System of a Down vão voltar a juntar-se em estúdio 10 anos depois. É verdade, eles estão a preparar um novo trabalho. Esta notícia deixa de certeza mais felizes os fãs da banda do que o baixista da banda que disse o seguinte sobre este novo ajuntamento. Queres ver o que é que ele disse? Quero. We're getting back to the bullshit of being together. Uau. Reparás-te na animação e no carinho com que ele... É, ótimo. Estavas sendo contada. Ninguém os obrigou, não é? Sim, mas eles vão andar em tour este ano e tudo. Continuamos então nas cenas velhas, não é? Continuamos na velha. Treze anos depois, os agentes Fox, Mulder e Dana Scully, os grandes personagens da saga televisiva mais popular dos anos 90, mais precisamente de fecheiros secretos, dá aquela... A música. Mas tu deste, para que é que eu vou dar? Estão de volta, malta. É verdade, serão seis episódios e apenas seis. E quem vai conduzir as tropas será o criador da série Chris Carter. As filmagens arrancam já este verão, quando está a data de estreia? Ainda vamos ter de esperar para saber. Eu acho que já está bom de velhadas por hoje, mas se bem que era uma das minhas séries favoritas. Eu tinha muito medo de ver esta série. Eu curto do Mulder, eu curto. Curtes do... Mas porque... Californication. Tu vias o Californication. Claro. Tu como mulher achas bem o Californication. Eu acho muito bem o Californication. Está bem. Voltamos à atualidade, enquanto a Inês acha bem o Californication. Não, por acaso, tinha a sua piada. Lembram-se quando Taylor Swift declarou guerra aos serviços de streaming e retirou todo o seu som do Spotify. Pois bem, a cantora acaba de disponibilizar todos os seus álbuns no Tidal, uma plataforma de música recentemente adquirida pelo Sr. Jay Z. É um Jay e um Z no final. Isto quando é para amigos é logo outra coisa. É tipo fizeram as pazes, não é? Sim. Foi assim? Foi assim? Ai, amiga! E ainda sobre o Taylor Swift. Para prevenir que o seu nome seja associado a páginas com conteúdo para adultos, a cantora comprou os domínios dos sites taylorswift.porn e taylorswift.addle. Não acredito! Como os domínios terminados em .porn vão ficar à venda em breve e qualquer pessoa poderá comprá-los, a estrela da pop antecipou-se, não vá ao diabo de cê-las. Dois, três euros, deve dar. Não, vai ser carito. É sério? Olha lá aqui. I love you guys. I love you guys. A verdade é esta. Quem é que quer ter uma cena ponte-corn da Taylor Swift? Chequeiro. Ninguém. Para terminar, fiquem com o trailer da adaptação ao grande ecrã da série Entourage. És team Turtle ou team Johnny Drama? Turtle. Eu sou team Ari Gold. Esse sim. Ah, sim, muito bem. Esse sim. E você é uma tonta. Era só para tu perderes. Fez este ou aquele, eu quero aquele. Era só para tu perderes. Está bem. Como funciona a vida. Para além de Ari Gold e o elenco de toda a série, por lá vão passar ainda neste filme Kelvin Harris, Jessica Alba, Emily Ratakowski, Liam Neeson, Pharrell e ainda Mark Wahlberg. Tudo junto, assim, num trailer. Está a giro. Vejam. E como eu disse 15 anos atrás, o próximo nível está chegando. Ei, boy. We'll be right back. Nobody leaves. Except you. You can go. Diddy Chase. Ari Gold. I hear you got something for me. My first movie is Studio Head and boom, I want you to star in it. Whatever I do next, I also want to direct. Ari. Does he even know I have to direct? Ari? Holy crap. Ronda Rousey, the fighter. I love her. We know each other. Do you remember me? Didn't she used to be really fat? If this movie tanks, Vince will not come back from this. Neither will I and neither will you. This could get ugly. Trust me, it's all good. Oh, my God. Doctor said she's going to pop any second. What's wrong? We got a sex tape. Oh, God. I'm getting married. Oh, God. We need more money. Bye. Oh, God. I gave you $100 million. You agreed to not go over. Because you said I couldn't direct unless we agreed. It's like when a girl asks if you want to bang her hot sister. Of course you say no. Neither of you really believes you mean it, though. What is he doing here? Open the door. Yo, Vinny. What's the matter? Your girlfriend locked you out of there anymore? No, my co-financier. Are you serious? My boys will break that door right now. I got the hamster here. He's crazy. I'm crazy. Take me for a round. I last 30 seconds. You let me take you out on a date. Last 60 seconds, and I'll let you... How much time? Three seconds. I just wanted to take you to dinner. Oh, man. 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 Oh, man.